Tem que dar sorte de achar... É, mas é mais fácil, tipo, você abre a caixa pra ver uma herança. Não, é assim não. Sabe quando você pegava nível 500 lá, o 500 caixa, abria e vinha herança? Eles trocaram, não vai vir herança, mas vai vir o material da herança. No lugar da herança, é só isso. Aí você pega os 150 de herança e troca. Não, não vem. Não, não vem. Nossa, headshot dele pulando. Meu Deus. Ah, não. Vou ter que finalizar. Só um tiro nele. Ah, tem outro cara ali também. Nossa, que horror. Nossa, tem outro cara ali também. Ah, tem outro cara ali. 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 Ele vai esperar me levantar pra matar, pra ele ganhar a kill. Mentira. Caralho mentira, mentira, vou ter que gravar isso. Ah não, o cara foi uma caridade dessa velho, morra. Que tamanho. Caralho, eu to de escudo lendário doido, o cara além de ter me matado. Caralho doido. Não, pelo menos tá mais no Pathfinder que nem a vida, né? Não, não, Pathfinder. Tá, mas tá chiando pra caralho. Tá, mas tá chiando pra caralho. Tá chiando. É lá do campo de pesquisa. Pode ser. Não, não, pode ser. É, depois daqui eu vou jogar mais uma mano. Quebrado. Eu acho que eu só vou jogar essa daqui, pô. Tá tarde pra caralho, eu tenho que acordar às 8. Vira uma da manhã. Vou pegar essa munição aqui que eu tô com 10 só. Então. Só que é tipo assim, ele enche, aí você vai lá e tem que depois usar bateriazinha, tá ligado? Pra você encher ele. Uhum. Só que todo mundo que eu vi jogando com ele, só pegava nível roxo. Não conseguiu chegar no Vm, né? Não. Ele precisa de muito dano. Ele é da fusta. Nossa, sorte. Ó, essa daí é pra gente ganhar, hein? O cara deu a chance pra gente, hein? É, só deixar a gente feliz. Ó, foi o que eu vou jogar o jogo? Eu não sei. É, eu não vou jogar o jogo, não sei. É, eu estou na frente do o jogo. Não, eu lutei porque eu só vou ver o que tem em uma caixinha, pessoal. Isso é isso aqui. É, nada demais. Isso é isso. Isso é muito legal. Eu não achei, mas o Pathfinder tinha pouca munição, por isso soltei isso um pouquinho. Não, mas é isso que eles falaram. Quando acabar o evento, a galera vai poder escolher. Poder falar se gostou ou não do Evil Shield. Pra mim, tá bom. Ele não tá ruim, não. Não tá apelão, tá razoável, tá bom. Ele demora pra caralho pra gente ver, entendeu? É, tipo, você tem que saber jogar certinho com ele, então vai ser bom. Eu vou achar uma 301 aí, ó. Sei tudo se vocês não forem pegar. Vai, marca aí, eu tô com uma 99. É 301 agora que eu comprei uma skinzinha dela lá. Eu peguei essa daqui, ó. Eu peguei essa daqui, ó. Ah, eu tenho, eu tenho. Nossa, mas tem um bar de balada 20 assim, véi. Eu tenho um pouco também. Tenho 60. Desculpa! Nós só vamos indo Tem uma vez, tem uma vez, a gente me sente, velho. Vamos ver essa cachinha aqui e ver se nem mais. Eu não vei. Agora bateu o olho. Eles... Nefaram a pista, né? Eu não vei. Eu não vei. Eu não vei. Tá bom. Nada, eu vou lutar aí. Vamos. Obrigado. Vamos. O drop caiu aqui. O próximo vai cair por aqui, ó. Todas as partidas... Já vai colocar aqui? É... Todas as minhas partidas fechou aqui. Não, porque sempre vai fechar aqui. Não, mas falaram que não ia ser assim. Não, sempre vai fechar assim. Mas depois de 24 horas que vai mudar a gente. Ah... Vamos descer, porque tinha um cara brigando nesse prédio aqui. Você lembra? Vamos ver se tem pelo menos algum... Cara morto lá. Tem cara brigando ali. Não tem cara aqui. Não tem cara aqui. Bora ver se tem loot aqui pra nós. Bora ver se tem loot aqui pra nós. Tem que ir no Fred não? Tem que ir no Fred não. tudo mais querida. Pôr ser elevado, hein, esse bookshoot de azul aí... Vale, Andres. Você leva em hein.. lag do caralho tô vindo pra cá vou interromper essa briga desses caras aqui cuidado viu tem cara de sniper viu não tá muito mais fácil de acertar aqui tá 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 Tem dois caras lá, hein? Vocês querem ir lá e matar os dois? Já tá indo lá Não, pô, dois caras, nós somos três Não, pô, dois caras É, só tem mais um, viu? Aqui, cara, aquele Crypto Ele aí, ó É o Crypto, viu? Só tem ele Bora, bora, bora lá matar ele Tá ali, ó Tá ali, ó Berl, eu tô pegando uma outra arma aqui Tá lá, tá lá, tá lá É um cara só Eu tô ligado. Não, não sei. Melhor você estar ligado. É um só, pô. Cadê vocês? Caralho, ele deu um migué na gente. Caralho, ele deu um migué na gente. Oxe, ele salvou a gente ainda. A gente tem uma operação. É o B.O.K. Vocês são os campeões Apex. Tchau, tchau.